Trancada no bate-papo lá do Carilli com os jogadores, mas daqui a pouco todo mundo começa a sair depois do banho E o Fábio Carilli também vai trazer explicações aí a respeito da primeira vitória do time corintiano Neste grupo 7 da Libertadores da América Bom, daqui a pouco a gente vai falar do próximo jogo do time do Corinthians Mas o Gudrian Neufer na chamada zona mista da Arena Corinthians Já tem um convidado, o Maicon vai falar, né Gudrian? Maicon, primeiro tempo complicado, né? Difícil, debaixo de chuva, tenso Mas no segundo tempo o time deslanchou Acho que a gente fez um bom primeiro tempo também, acho que propomos o jogo Não demos chance para a equipe adversária, acho que triangulamos bastante Foi um bom primeiro tempo, segundo tempo saiu os gols Mas o nível foi muito bom, tanto do primeiro quanto do segundo tempo Até agora o Corinthians fazendo a tarefa direitinho na Libertadores Empatou fora e venceu em casa Sim, acho que o empate na Colômbia foi um empate muito bom Aqui dentro de casa a gente conseguiu fazer os três pontos É assim que a gente vai tentar manter, fazer pontuar fora de casa Se possível com a vitória, mas o empate também não é ruim Em casa a gente tem que fazer a lição de casa Legal, obrigado Maicon, obrigado Vamos tentar falar aqui com o Gabriel E se o Gabriel pode falar com a gente aqui Está conversando com a assessoria Vamos pedir aqui, Gabriel, parabéns pela vitória Vencer em casa é sempre importante, ainda mais na Libertadores É bom demais, a equipe fez uma grande partida na minha opinião Voltamos bem no segundo tempo, mas acredito que a equipe deles voltou um pouco melhor que nós Trabalhando um pouco mais a bola e deixando o jogo perigoso para a gente Mas a nossa equipe fez um grande jogo e conseguimos fazer os gols para poder matar a partida Agora vamos com o repórter Jackson Pinheiro Obrigado, Gabriel A recuperação dos jogadores aí para o primeiro jogo das quartas de final do Paulista É, estava meio pesado o campo, chovendo bastante no primeiro tempo No segundo deu uma estiada Mas nós vamos trabalhar bastante nesse tempo que tem para essas quartas de final Agora, Libertadores é isso, né? Tem que ter paciência Terminou 0x0 a torcida já começou a ficar impaciente ali, né, Sid Klee? Sim, Libertadores é assim, a torcida quer que nós faz gols de qualquer jeito Sai gol, mas nós sabemos, a nossa competência que era trabalhar a bola Nós sabia que ia sair o gol no momento certo, na hora certa Nós trabalhamos para lá e para cá, no primeiro tempo não saímos com resultado positivo Mas no segundo nós conseguimos concluir em gol Nós já falamos sobre isso, é que agora a gente está ao vivo Zeca, o que você está achando de tudo isso? O Corinthians contratou o Juninho Capixaba, chegou você, agora o Zeca pode chegar? Nem eu falei, eu conheço o Zeca, o Zeca é um cara, gente boa demais Vai ser uma disputa sadia de nós três, eu, ele e o Juninho Nós três se damos bem Aí, para ver qual vai ser melhor para o Corinthians, começar jogando Valeu, obrigado, esse é o Sid Klee, Prieto Obrigado, Jackson, conversando aí com o Sid Klee e também com o Gabriel A leitura do Gabriel é aquilo que a gente realmente acompanhou no início do segundo tempo Ele disse que o Deportivo Lara voltou melhor, Edmundo, para a segunda etapa Com tranquilidade, tocando a bola E ali foi o momento mais perigoso do jogo para o Corinthians Quando estava 0x0 ainda No primeiro tempo o Deportivo Lara se limitou a defender, a se defender No segundo tempo tinha espaço, eles começaram a trabalhar a bola Até passaram a ter mais posse de bola no início do segundo tempo E aí encontravam espaço, principalmente com o Reis, o número 7, para a finalização Mas a entrada do Matheus Vital colocou o Corinthians mais ofensivo O Carilli deve ter pedido para os jogadores entrarem dentro da área Porque na hora do gol do Emerson Sheik Tinha o Romero cruzando e mais quatro jogadores Coisa rara no primeiro tempo E aí o Emerson Sheik com toda a sua categoria, com personalidade Enfim, acabou fazendo um belíssimo gol E aí o gol desmontou o Deportivo Lara Que aí não tem força para poder encarar o Corinthians de igual para igual Se abrindo lá atrás, deu a chance do segundo gol O Romero perdeu cara a cara Enfim, aí as oportunidades foram muitas E aí, em função da vitória e essas possibilidades Passa a ser, sim, um bom jogo Apesar de não ter sido espetacular O Corinthians não foi espetacular na temporada passada Mesmo ganhando dois títulos Mas não sofreu Não foi em momento algum um time pressionado E passa mais um jogo sem tomar gol Pois é, daqui a pouco nós vamos voltar falando de Corinthians e Deportivo